Carlos Alberto, conhecido como Alfinete, já esteve no comando de seis times goianos. Como jogador, na lateral direita atuou pelo Vila Nova e foi campeão goiano em 93. Em novembro do ano passado, a Napolina anunciou a contratação de Alfinete para comandar a chata no Goianão de 2014. E deu certo. A Napolina precisa apenas do empate no Jonas Duarte diante do Atlético para disputar o título estadual. Se depender de currículo... Todos nós temos esses detalhes dentro da carreira. Como atleta eu tive esse privilégio e agora como treinador não é a primeira vez que eu coloco uma equipe na final do campeonato goiano. Um dos destaques do time é o meia Felipe Baiano, que está ansioso para o jogo decisivo contra o Dragão. A expectativa é a melhor possível. Essa vantagem é muito boa, mas não adianta nada se a gente não chegar no domingo e jogar. Durante a temporada, Alfinete lembra que o time passou por muitas dificuldades. Receita pequena e os treinamentos eram realizados na cidade de Corumbá. Na ponta da língua, ele revela o motivo da boa campanha do time na competição. Esse grupo se uniu nessas dificuldades. O futebol é conjunto, encontrou conjunto. Quando começa a encaixar as peças, a tendência é que o futebol cresça. E foi isso que aconteceu ao longo do campeonato. Obrigado.